Sempre quando eu só bate, eu estou indo te ver, domingo de tarde Eu estou cantando pra você Então me lança bem, você sabe bem Quando o coração do meu nó, você vai me procurar Não importa o lugar, pode, bate, tá Acho que já deu pra você estar Vou deixar mais você ir embora Eu não começo agora, pra mudar uma história Você sabe bem, eu errei Meu coração sempre esconde Eu te falei, que vai lembrar do meu nome Pra mim tanto faz, nem é porque eu não tenho paz Tô muito alto, acho que eu subi demais Não tô ligando pra muito dinheiro Só mantém as minhas amizades, um forte abraço As que são verdes Eu brilho da lua, nosso amor continuou Deixa manter minha boca na sua Eu tenho só um mal Eu sou destino, boy, boy Ela dominou o meu coração Então me derra a sua mão Cabeça, um lá, lá Eu sou destino, boy, boy Ela dominou o meu coração Então me derra a sua mão Me deixei levar Aonde o vento anda E eu pra um lugar Onde você possa estar Bem longe ou perto de mim Então se esconde, por favor, não faz assim Eu quero te ver brilhar Como uma estrela Falar qual é seu nome Diz o que se esconde Falta pouco tempo, mas Ainda dá pra eu pegar O seu telefone Manda uma missão Eu escrevi pensando Em onde eu te mostrar Tô fechado no meu quarto O tempo passa Os meus sonhos são como uma fumaça Primeiro vai, depois vem Não muito além Tipo dinheiros e notas Só quero o que me convém Continuo entrelaçado com o seu Controle do tempo se perdeu Não sei que eu errei Sim, eu falei E nos pensamentos Tempos do que aconteceu Olho pra minha constelação Como um carro e uma sacola Gui-me hoje na minha mão Os meus sonhos repeti Como um ciclo tão vicioso Momentâneo e espontâneo Se entender é cabuloso Não, não Liga várias horas no relógio Meu coração por você Já tá ficando hipnótico Lógico, o meu destino É como uma canção Você que acompanha a data Se eu acompanho o coração Linda Como é tão lindo Esse cabelo azul É como um álcool Me fala qual é seu nome Diz onde se esconde Falta pouco tempo, mas Ainda dá pra eu pegar O seu telefone Mandar uma live song E eu escrevi pensando Em onde te mostrar E não se esconde Tô te esperando Mas pera, mano Eu esqueci o que ia falar, mas Mano, eu sinto que alguma coisa é tipo Olho agora Deixa tudo pra depois Ou vou embora Quero foco em nós dois Pra, sei lá, perder um pouco o controle Você usa pra aproveitar E não sofrer por amores Quero até amanhecer Por que? Passei a madrugada inteira Compondo pra ti Sabendo que nosso destino Não me conto que não sei se perder, se perderam E eu até já fiz café pra nós dois Então me diz o que cê quer de mim O destino O destino Que aprontou essa Comigo e contigo Realiza o seu sonho de ter um gato Vir vir lado a lado Prometo ser o seu esperado Príncipe encantado Eu prometo, prometo Mas morro de medo de te volar E agora eu penso, penso, tento, tento falar o quanto você me faz feliz Foi por Andrés Quase eu te vejo Como consequência eu perderia um mês Estrelas te oferecer Mas a coisa eu esqueci Mesmo que junto todas as trilhões de estrelas Nenhuma delas se compara a ti Porque vem Mesmo que eu sou Lembro do dia que eu te conheci Na praça eu vi Corri pra te perguntar qual Fala qual é seu nome Diz onde se esconde Falta pouco tempo Mas ainda dá pra eu pegar O seu telefone Mandar uma novissão E eu escrevi pensando Em um dia te mostrar